Vamos lá galera, na montagem do XRQQ, correto, começa no sincronismo da correia dentada Aqui o primeiro ponto de sincronismo Esse ponto tem que coincidir com aquele da carcaça, certo? Esse é o do comando de válvulas, beleza? Agora aqui embaixo, do virabrequim, esse ponto da polia com esse ponto da carcaça Certo? Rolamento trocado, correia nova no local Duas rodadazinhas pra garantir o sucesso